Eu defendi a parar de beber Porque eu não estou fazendo bem Pra quem me ama Eu devia me converter ao hinduísmo Ouvida vegetariana, mantras e cristal Aonde foi parar aquele menino Que iria, queria cantar Com o mundo e sou Jorge Aleluia Ale Krishna Krishna, Krishna Aleluia Ouvida vegetariana, mantras e cristal Ouvida vegetariana, mantras e cristal Aleluia Aonde foi parar aquele menino Que queria cantar quando vi São Jorge Aleluia Ale Krishna Krishna, Krishna Ale, Ale Ale Lama 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 Obrigado.